C7, C6, C5, C4, C3 e C2 Ué, cadê a C1? A C1 está aqui, que é o atlas Essas vértebras compreendem a região cervical da coluna Porém, dentre elas, a mais difícil de ajustar é justamente o atlas Porque não tem articulação e está colada aqui, sustentando o crânio, sustentando a cabeça Mas não se engane, ela é muito importante que você saiba ajustar Por quê? Ela é responsável, por exemplo, pelo queixo caído ou queixo levantado Então, se você quer aprender como ajustar o atlas Vai aí, curtindo, comentando, vai compartilhando, que eu vou te mostrar agora Vem comigo! Vamos ao ajuste do atlas, como é o processo? Primeiro você tem que localizar o processo espinhoso Localizar o processo espinhoso, que é esse aqui O processo espinhoso Para fazer o ajuste usando a apófise transversa Ou processo transverso Aqui Então, vamos lá Localizou aqui Aqui localizou Então, você vai aqui Aqui tem um buraquinho aqui, está vendo? Chama da nuca, né? Então, você coloca seu dedo aqui no occipital Na região do occipital, no osso occipital aqui, para o lado Localizando aqui o processo O processo transverso aqui Tá bom? Do atlas Tá certo? Como é o procedimento Olha a minha posição da mão como é Coloco minha mão aqui, que está na cabeça do paciente Flexiono o lado que está meu braço Agora, coloco o meu polegar Aqui, ó Bem no processo transverso do occipital Aqui do lado do occipital No processo transverso do atlas Tá bom? Eu faço o que? Rotaciono um pouquinho Dobrei e rotacionei um pouquinho Encaixo o meu polegar E trago a cabeça do cliente para trás Assim Tá certo? Aí faz o ajuste Tá certo? Vou mostrar o outro lado para você ver melhor Coloquei aqui, ó O meu dedo Bem aqui, ó No processo transverso do atlas Aqui Coloquei o dedo, tá bom? Flexionei um pouquinho a cabeça do paciente Rotacionei Pressionei o dedo E trouxe para trás Ó Tá vendo? Esse é o ajuste Beleza? Então Sobre queixo caído e queixo levantado Se você quiser saber É só consultar e ver os vídeos que tem no Instagram Ou no meu canal do YouTube Barulco Leopraxia Tá certo? Então Deixe seus comentários Curta, compartilhe E até o próximo vídeo